Salmo 103 Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo e se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como o Rei, domina sobre tudo o que existe. Bendiga o Senhor! Vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor, todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Amém. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Legenda Adriana Zanotto